Foi negado em virtude de que a prefeitura não tem um anel viário, não tem uma acessibilidade para os caminhoneiros até as suas residências e não tem um pátio adequado para que esses caminhões encostem. Então realmente que fique seguro mais próximo é dentro do seu próprio município e próximo da sua própria residência. Então por isso foi negado a prefeitura, diante de muitas dificuldades que realmente necessita hoje em Santa Rita do Araguaia, não tem. Então ia atender mais essa outra necessidade. Então esses projetos tornaram inconstitucional e inviável para o município. Então por isso foi rejeitado, porque realmente ia ferir o direito de ir e vir, porque em virtude da prefeitura não tem condição de ter um pátio para dar condição de que esses caminhoneiros venham a estar colocando os seus veículos com segurança, a não ser próximo da sua própria residência.